Você que é aposentado ou pensionista do INSS presta muita atenção, o Instituto Nacional do Seguro Social acaba de anunciar o pagamento de R$ 11.260 para todos os aposentados e pensionistas do INSS no mês de junho. Você que é beneficiário do INSS presta muita atenção nessa informação que você vai ter direito de receber agora essa bolada na sua conta. Sejam muito bem-vindos meus amigos, sejam muito bem-vindas minhas amigas aposentadas e pensionistas do INSS também para mais um boletim informativo aqui no nosso canal extremamente importante. Grana extra R$ 11.260 anunciados pelo INSS que vai cair na conta já confirmado no Diário Oficial da União. Então se você está querendo receber aí um pagamento maravilhoso, presta muita atenção que eu trago todas as notícias para você que é beneficiário poder receber esse novo pagamento. A gente vai acompanhar aqui quem vai poder receber esse pagamento de R$ 11.260 que vai ser disponibilizado para todo o Brasil e o que fazer para receber essa bolada na sua conta. Além disso eu trago uma outra informação que é extremamente boa para você também, nova isenção do imposto de renda. O INSS agora anunciou que mais de 13 milhões de aposentados e pensionistas vão ser beneficiados pela nova isenção do imposto de renda. Vou trazer essa informação também com detalhes para você aposentado descobrir quem são os principais beneficiados com essa nova regra da isenção, quais são as alternativas para quem recebe mais de dois salários mínimos, o que vai acontecer agora com a isenção do salário para você que é aposentado ou que é pensionista. Lembrando, especialmente para aposentados e para pensionistas do INSS. Então, live de hoje extremamente importante, duas notícias muito, mas muito boas mesmo. Nova faixa de isenção do imposto de renda vai beneficiar quase 14 milhões de beneficiários e novo pagamento de R$ 11.260 confirmado em junho para todos os aposentados do Brasil. Uma informação maravilhosa, tá? Nós vamos começar agora o nosso vídeo. Quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando e participando. Um abraço para o Ademir Viana, para a Jane Maria, Regina Luiz, Márcia Cristina, Cirlei Silva, Raquel, Márcia Paiva, Edival Queiroz e também um abraço para a Ivani Maria Figueiredo. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui em mais um boletim informativo. Eu quero mandar um abraço também para todo mundo que está comentando aqui. Nós temos já muitos comentários, a live acabou de começar e já temos mais de 50 comentários. Muito obrigado mesmo, um abraço para todos vocês que estão participando aqui comigo, tá? A primeira informação que nós vamos falar aqui é sobre a nova isenção do imposto de renda. Mais de 13 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão ser beneficiados agora com essa nova faixa de isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas. Essa notícia foi bastante comemorada pelos beneficiários, afinal de contas, a nova medida provisória agora coloca aqueles que recebem até 2.640 por mês vão estar isentos do imposto. Essa nova medida trouxe alívio para muitas famílias que passarão a contar com uma renda maior disponível para arcar com despesas básicas do dia a dia. Essas informações são dados divulgados pela Receita Federal, cerca de 13 milhões e 700 mil brasileiros vão ser beneficiados com a mudança na faixa de isenção do imposto de renda. É importante lembrar também que as novas regras vão passar a valer a partir do calendário de 2023 com declarações que são feitas em 2024, tá? A medida não afeta as declarações que estão feitas atualmente a partir de 2023, até porque o que você declarou em 2023 obviamente é referente ao ano de 2022. Põe na tela. A nova faixa de isenção impacta diretamente aqueles que possuem rendimentos mais baixos, contribuindo para uma distribuição de renda mais justa e equilibrada. Esse público que até então era obrigado a pagar imposto se vê mais aliviado e com uma renda maior disponível para arcar com gastos essenciais no cotidiano. A medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, traz importantes avanços sociais. No entanto, é fundamental que a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para que não perca sua validade e possa beneficiar de fato os contribuintes. Então nós temos aí essa mudança importante e a nova faixa de isenção também vai beneficiar aqueles que possuem rendimentos maiores, já que a tabela do imposto de renda é progressiva. Todos os contribuintes vão estar isentos do pagamento do imposto sobre a parcela de até R$ 2.112,00 por mês. Por outro lado, a Receita Federal alertou que o desconto simplificado de R$ 528,00 que é previsto na nova regra pode não ser a opção mais vantajosa para todos os casos. Por exemplo, para quem recebe mais de dois salários mínimos, a opção de descontos usuais pela legislação vigente pode ser mais favorável. Deduções relativas à previdência, educação, saúde e dependentes pode garantir uma economia maior no pagamento do imposto de renda. Então é importante você analisar cada caso individualmente e escolher pela legislação mais vantajosa no seu caso, no seu benefício. Qual que você recebe? Você está isento do imposto de renda agora? R$ 2.640,00 estarão isentos do imposto de renda. Deixa aqui embaixo o que você achou, uma medida que vai ajudar mais de 13 milhões de pessoas em todo o Brasil. Uma informação, sem dúvidas, muito importante. Agora sim, a gente passa para a próxima notícia do dia. Duas informações que eu trouxe e a grande novidade da vez, o INSS vai disponibilizar R$ 11.260,00 para todo o Brasil. Muitos aposentados e pensionistas vão ter direito e vão receber essa bolada na conta. Mas afinal, da onde que vem esse dinheiro? Quem que vai poder receber? Qual que é a data de recebimento? Tudo isso nós vamos acompanhar a partir desse momento e olha que notícia boa. Põe na tela. No início de 2023, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.302,00, né? Assim como os benefícios do INSS, tem como base o valor do mínimo, estes também foram modificados. Portanto, quem recebeu o valor de um salário mínimo, teve seu benefício reajustado para R$ 1.302,00. Assim, quem recebia o teto do INSS, passou a receber R$ 7.507,49. Porém, como todos vocês que acompanham o nosso canal já sabem, no início do mês de maio, o salário mínimo foi novamente reajustado. Então, passou de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. Porém, os benefícios do INSS só foram reajustados para quem recebe o valor mínimo. Ou seja, quem recebe o valor de um salário mínimo, passou a ter um aumento de R$ 18,00. Mas quem recebe o teto do INSS, continuou no mesmo valor de R$ 7.507,49. Ou seja que, para quem recebe um salário mínimo de benefício, o 13º salário do INSS vai pagar duas parcelas de R$ 600,00. Nós já tivemos início no dia 25 de maio da primeira parcela, então o benefício mensal do segurado mais a primeira parcela do 13º totalizou um pagamento de R$ 1.980,00 no mês de maio. Para quem recebe o teto do INSS, cada parcela do 13º salário vai pagar R$ 3.753,00. Então o que nós temos? A partir do dia 26 de junho de 2023, nós vamos ter aí o depósito da parcela do pagamento de junho mais a segunda parcela do 13º salário. Ou seja, quem recebe o teto do INSS vai receber no dia 26, a partir do dia 26 de junho, R$ 7.507,00 mais a segunda parcela do 13º salário. Ou seja, mais R$ 3.753,00. Essa soma totaliza aproximadamente R$ 11.260,00. Então, um cálculo bem rápido aqui. Quem é aposentado, quem é pensionista do INSS que recebe o teto do Instituto Nacional do Seguro Social, entre maio e junho, vai receber mais de R$ 22.000,00 de benefício. Olha que notícia espetacular, uma notícia sem dúvidas maravilhosa. Cada parcela do 13º equivale a mais de R$ 3.700,00, mais a parcela de R$ 7.500,00 por mês. Vai aí um pagamento de mais de R$ 11.000,00. Nos dois meses, mais de R$ 22.000,00. Comenta aqui se você é um aposentado, se você é um pensionista que recebe o teto do INSS e que vai ter direito de receber essa bolada na conta. Olha que notícia espetacular, dois meses, mais de R$ 20.000,00, sem dúvidas. É um pagamento muito importante que vai ajudar muitas pessoas. Comenta aqui embaixo se você recebe o teto do INSS, se você recebe o salário mínimo, se você vai ser isento aqui da nova faixa de insensão do imposto de renda, o que você achou do nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a presença, a companhia de cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. Um grande abraço para você, tenha um excelente dia. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.